de você se valorizando, e essa valorização gera dentro da vida amorosa um certo... Não há bons ventos para o marinheiro que não sabe onde quer chegar. Mas com a carta do sol diz que você tem muita potência, é só... Bençãos, alma querida, o alma bendita, signo de aquário. Vamos às previsões, previsões da semana, da semana não. Previsões do mês, mês de setembro. É porque, se você não sabe, eu estou fazendo as previsões semanais também. Só você conferir no canal. Mas esta é a previsão mensal, e vamos lá. Ó, lê Norman na mão, deixa eu embaralhar aqui com a graça e misericórdia de Deus, que seja um excelente mês, o mês de setembro. Mas eu preciso ver aqui o que vai aparecer para mim a respeito de acontecimentos sobre você. Então, quer saber o que vai acontecer, que eu vou falar tudo o que for importante para você? Fica aqui comigo que eu vou te contar. A gente não sai daqui hoje enquanto você não ficar sabendo. Vamos lá, glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Vamos lá, Aquário Glória a Deus, aleluia Aqui sai assunto de trabalho Diz que tem coisas que ainda você vai ter que lidar a médio e longo prazo Certos prazos, certas metas que você tem Que ainda precisarão de mais desenvolvimento, você que já trabalha Mas calma que eu vou te explicar muito melhor Daqui a pouco, quando eu aprofundar assuntos de trabalho Só quero te lembrar, primeiro Parabéns, você ficou em primeiro lugar Dos signos que mais deram likes no mês de agosto Então arrebenta de dar likes Porque os signos que mais dão likes tem as suas previsões com mais rapidez Por isso que você é o primeiro O primeiro a ter a sua previsão Ok? Pra manter o primeiro lugar Arrebenta de dar likes aí E ó, vou passar a tua frase A tua frase é a seguinte Glória a Deus, aleluia Escreva assim ó Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Deus tem grandes coisas Amém? Deus tem grandes coisas Grandes coisas para você Então escreva aí nos comentários Deus tem grandes coisas Sabendo que essas grandes coisas são para você Amém Aquário? Escreva aí nos comentários Vamos levantar essa energia maravilhosa em corrente de orações Aqui nos comentários para você E que Deus te abençoe no seu mês de setembro Vamos a mais previsões Aqui sai para você assuntos de saúde Diz que você vai ter que fazer algumas adaptações Creio eu, ó Carta do livro Creio eu que você vai observar coisas que você precisa alterar na tua saúde É o que o livro fala O livro aqui ele me dá uma certa sensação junto com a minha intuição De que você vai se preocupar mais em fazer mudanças na sua saúde Que provoquem e promovem o seu bem-estar Melhorias no teu físico, na tua saúde Enfim, entendendo saúde como sono, alimentação Tudo aquilo que a saúde engloba Mas aqui diz sim que você terá que mudar algumas coisas Mas eu te sinto também uma pessoa empenhada em querer melhorar a sua saúde Independente de você ter ou não ter problemas Aqui mesmo quem não tem problemas tem desconforto Aqui também traz Aquário Uma energia de, vamos dizer assim, de favorecimento para você A carta da aliança Favorecimento de se dar melhor com pessoas Se entender melhor Aqui fala muito de você sabendo de alguém que de alguma forma quer se aproximar de você Não necessariamente isso é na vida amorosa Mas diz assim que uma pessoa que você não esperava Que quisesse, que fosse querer uma aproximação com você Você será uma pessoa pega de surpresa neste mês Ok, gente que você não imaginava que vai querer se aproximar de você Vai querer estar mais presente aí na sua vida Talvez se às vezes você está brigado com alguém Em alguns casos a carta da aliança Pode representar assim uma pessoa querendo Querendo fazer as pazes com você Ou querendo se aproximar de você Porque a aliança é a parceria A aliança é uma ligação Que uma pessoa quer estabelecer com você E que vai te surpreender Sabe, é uma pessoa que quer se dar melhor com você E é como eu disse A aliança pode também representar pedido de desculpa Pedido de perdão Ou a pessoa querendo se aproximar Pode ser no amor Pode ser no trabalho Pode ser na família Pode ser nas amizades Pode ser no que for Mas vai ter uma pessoa aí Que vai querer se aproximar mais de você Se quando ocorrer isso Saiba que é de sincero coração É de sincero interesse Lógico, ninguém é perfeito Todos temos dificuldades Então não vou dizer que essa pessoa Se é o caso de pedir perdão Não vou dizer que essa pessoa Nunca vai errar com você de novo Mas porque a perfeição não existe na Terra Mas que essa pessoa Vem com arrependimento E com vontade sincera De estar próximo a você Com certeza tem essa energia aqui pra você Tá? Lembrando Pra algumas pessoas Vai ser essa questão do perdão Da desculpa Da aproximação Pra outras pessoas É mais uma ligação Uma pessoa querendo ter uma conexão Mais forte com você aí Te surpreendendo Bom Sua espiritualidade Pede um pouco de atenção Carta da montanha A montanha Muitas vezes Ela fala De coisas que não estão Muito encaixadas Dentro da sua espiritualidade E que portanto Você passará por um período De mais desafios A nível espiritual Presta muito atenção Com respeito ao que você faz Porque a carta da montanha É uma carta Que ela fala Que muitas vezes A consequência das atitudes Volta pra você A lei do retorno Que a gente fala Uns chamam de lei Lei do karma Outros chamam de lei tríplice Enfim Cada uma coisa De justiça divina Mas fala assim Pra você observar Um pouco mais As suas atitudes Que tem coisas Que você fez Que não Não estavam Bem alinhadas E aí a resposta Disso vem E não é muito Favorável Então atenção Nesse sentido Tá Mas não é nada Também de Catastrófico E coisas assim Só pede pra você Rever um pouco mais Os comportamentos Que você tem Mas vamos lá Aqui saem umas questões De amor Diz que você gostaria De ter vivido Coisas mais diferentes Dentro da vida amorosa Carta do jardim Ter até saído mais Porque a carta do jardim Fala de sair mais E coisas assim Mas daqui a pouco Eu vou falar mais Sobre amor Aqui me dá a sensação Que você está Com uma certa correria Eu te sinto Como se você Se sentisse Uma pessoa atrasada Com respeito A alguma coisa Aqui está a carta Do urso O urso É uma carta De preparo Entendeu Se você é dono De empresa Pode representar Por exemplo Que você Sente que você Precisa se preparar Melhor Mas aqui fala Muito Que você sente Que você precisa Se preparar mais Com respeito A alguma coisa Ah preciso me preparar Mais para ser mãe Para ser pai Para ser um bom Dono de empresa Para ser um bom Em alguma coisa Um esporte O que quer que seja Aqui diz que Você está Em uma certa correria Para ser bom Em algo Que você considera Que você está Atrasado Entendeu Mas diz assim Que você tem capacidade Para explorar Você tem uma energia Boa para explorar Então por mais Que você sinta Que você está Atrasado Ou atrasada Em alguma coisa E que você tem que Tomar posse Para se sentir Uma pessoa Mais confiante Mais segura Alguns até A aparência Tem que ir à academia Tem que ficar Mais bonitinho Mais bonitinha Tem que se cuidar Mais Ou alguma coisa Assim Diz aí Que é só você Ter um pouco De paciência Que você está No caminho certo A consciência Disso Você já tem Ok Aqui traz Vida amorosa Para você Também Energia boa Carta do Lírio Energia boa Diz que a pessoa Amada Vem Num sentido De paz Que é o que a Carta do Lírio Fala Que também pode Se aproximar Um pouco Aquela previsão Que eu falei Agora há pouco Do pedido de perdão Caso exista A necessidade Dessa pessoa Pedir perdão Se não existe Desconsidera É só no caso De existir mesmo Aqui traz Umas complicações Profissionais A carta da Da foice Que fala De algumas coisas Que são perdidas Mas daqui a pouco Eu vou explicar melhor Em situação de trabalho Se você tem filho Veja que você se preocupa Com filho Você sente Que filho Tem uma postura Muito Muito jogada É assim De não se preocupar Com as coisas A longo prazo De querer as coisas Para agora E de querer as coisas De um jeito mais fácil Né E aqui pede Para você ter Um pouco mais De atenção Mas eu vejo Que você se preocupa Porque você sente Que o seu filho Ou a sua filha Quera a vida De um jeito mais fácil E o jeito mais fácil Não necessariamente É o melhor jeito Não necessariamente É o jeito mais Mais correto Ou o jeito Que vai Levar a pessoa Mais longe Não é Eu vejo Alguns incômodos Carta do chicote Aqui Incômodos Ligados um pouco A vida amorosa Mas daqui a pouco Eu vou te explicar melhor Porque o chicote Fala de coisas Que ficam um pouco Entaladas Incomodando Né Mas daqui a pouco Eu te falo Vida amorosa Carta da cobra A cobra fala De alguns ressentimentos Da sua parte Né Alguns ressentimentos Mas vamos lá Daqui a pouco Eu vou te explicar melhor Olha como as coisas Vão se encaixando Né Mas eu vou te explicar Melhor daqui a pouco Energia muito boa Carta da lua A lua Ela também A lua Representa a figura materna Aquela que nutre Aqui é no sentido De que será um período melhor Para você se recolher Eu sinto que vai ser Um período que você vai Querer se recolher Para reabastecer As suas forças Se recolher mais Dentro de casa Dentro de ambientes Um pouco mais afastados Da multidão E coisas assim Por uma necessidade sua De se recompor Com alguma situação Na grande maioria Dos casos aqui É se recompor Com questões amorosas Por conta De questões amorosas Fechou? Falou? Então tá bom E eu tenho aqui agora O tarô Para fazer mais previsões Para você Mas espera Que eu tenho muitas coisas A te dizer Ainda Vamos lá Que eu tenho mais previsões Para você Presta atenção Bom Das situações que eu falei Aqui eu já falei Quase tudo O que era de importante Se você tem Causa judicial Diz que ainda Diz que ainda Muitos pontos Você precisa estabelecer Dentro dessa causa judicial Diz que as coisas Estão um pouco avoadas Coisas que precisam Ser mais pontuadas Eu não vejo ainda Coisas muito definitivas Para a grande maioria Ok? Vejo você Com interesse em viajar Muitos querem viajar Para um lugar Religioso Ou um lugar Muito espiritualizado Ou algum lugar Que de certa forma Te traz alguma coisa Do fundo da alma Mesmo Quase como se fosse Uma coisa espiritual Diz que traz Uma energia muito boa Para quem queira Viajar Nesse sentido Traz essa energia Bonita Alguns aqui Vão querer visitar Locais De sofrimento Vamos supor assim Ai, quero ir A Europa Visitar Os Locais De concentração Lá na época Do nazismo Estou citando Exemplos Para você Às vezes você Quer visitar Locais Desse sentido Mas enfim Tem muita gente Que tem nesse sentido Mas você tem interesse Em viajar Que traz uma energia Boa para viajar E que vai trazer Muita satisfação Para você Se você for Neste mês Tá É Se você estuda Eu vejo você Correndo contra o tempo Provavelmente Para entregar Coisas de última hora E coisas assim Eu vejo que você Se sente como Uma pessoa Atrasada Em assuntos De estudos E você quer Matar o tempo Perdido Aqui fala Que traz uma boa Energia Para matar O tempo Perdido Para correr Atrás De coisas Perdidas De matérias Disciplinas Que às vezes Você não assimilou Bem Não conseguiu Entender bem Aqui é como Se você conseguisse Matar o tempo Perdido Resgatar Coisas Que você Não conseguiu Entender Então você Passa a entender Dali pra frente Aqui traz Essa energia Muito boa Aqui pra você Enfim Bom De modo geral É isso Agora eu vou As previsões Referentes As energias Principais Aos acontecimentos Principais Na sua vida Vamos lá Então Ó Tô aqui com o tarô E vou começar A embaralhar Pra você Só quero aqui Pra te dar As previsões A respeito De dinheiro Trabalho E amor Quero já Passar aí O seu aviso Já pegou A sua consulta Gratuita Link está Na descrição Primeiro link Que aparece Clica ali No link Que vai abrir Uma página Com todas As explicações E ali Já vai ter O botão Pra você Clicar E dar início Ao passo a passo Pra se consultar No total São 30 pessoas Na minha equipe Até agora Pessoas que atendem Lá desde Pais de santo Pessoas de várias Religiões Até pessoas Cristãs Também Enfim Então é só Você ir lá E escolher Como a gente Funciona 24 horas Online Nós não paramos É trabalho Que não acaba Mais Então é só Você ir lá Que muito Provavelmente Vai ter Gente pra te Atender Ok? Se você for lá Agora Enfim Vamos às previsões Aqui pra você Com a graça E misericórdia De Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quero começar Com dinheiro Pra você Vamos lá Vida financeira Vida financeira Não tem uma energia Ruim Ok Aquário Diz só Que você Passa pra uma fase Que você Que você está Resgatando Coisas perdidas Ou coisas referentes A um período Anterior Às vezes vai Receber um valor Que é referente Ao mês anterior A uma data anterior Se você está esperando Se você está esperando Receber Algum dinheiro Que Que é de outro mês Que é referente A outra data Muitos aqui Vão receber Traz essa energia Traz um certo Conforto Em sentido financeiro Não estou dizendo Que você Vai nadar na grana Ou coisas assim Mas aqui fala Que você vai se sentir Melhor Principalmente A respeito De dinheiro O que você está esperando E que finalmente Esse dinheiro Vem até você Tá Te traz um certo conforto Eu vejo você Conseguindo fazer O seu dinheiro Render Você conseguindo Se organizar E se organizar Bem Com A renda Que você tem Você que tem renda Você que não tem renda Aí você tem que procurar Ter uma renda Porque aqui Eu estou falando mais Com quem já tem renda Ok Aqui traz essa energia Pra você Agora Um pouco de cuidado Se você tem Filhos Com filhos Que queiram Gastar o seu dinheiro Lembra que eu falei Daquele negócio De filho Que quer uma vida Mais fácil Muito provavelmente Essa vida mais fácil É seu filho Querendo pedir Coisas pra você Favores pra você Ou de alguma forma Esse filho Fazendo Querendo Que você gaste Mais com ele Ok Porque aqui fala Dessa questão Aí pra você Tomar cuidado Pra você Não se descompensar Por conta Por conta De questões Ligadas A filhos Ok Mesmo se ele Não te pedir Às vezes É você Que dá Às vezes As coisas Que você faz Para o filho Para a filha Pra tentar Fazer com que Esse filho Essa filha Essa filha Tenha uma vida Mais fácil Do que você E coisas assim Enfim Mas traz Essa energia Se você Não tem filhos Aqui pede Pra você Tomar cuidado Ai como Eu detesto Quando cai Carta Meu Deus Que carta Que caiu As de copas Hein Aqui fala Assim que se você Não tem filhos Tem que tomar Cuidado Com os seus Desejos Desejos Que você tem De gastar Com coisas Diferentes Com coisas Muitas vezes Por puro lazer Por pura curtição Por pura vontade Que vão descompensar A sua vida financeira Se você for Para esse rumo Tá Porque aqui Tá trazendo Um pouco De desejos Fora Fora Do Da linha saudável Porque desejo Todos temos Né Mas o seu Vai pra um lado Que Se você Se você Deixar Se você Soltar A corda Daqui a pouco Não tem mais Nada de dinheiro Então presta atenção Mas enfim Deixa eu tirar O conselho Aqui pra você Vamos lá Deixa eu cortar Ó Carta Oito de copas Excelente Carta Tudo a ver Com o que eu Acabei de falar Vamos lá Ó E carta Do julgamento Certo Oito de copas É a carta Da desistência Desistir De certos sonhos Que não tem futuro Porque aqui Fala muito De você Com certos Desejos Aflorados E atiçados Na vida Financeira E que você Vai ter Que aprender A se libertar De certos desejos Até que não tem Por onde Você realizar Que vão Consumir muito Ali da sua Da sua renda Do seu dinheiro E que não São coisas Que acrescentam A sua vida No sentido De trazer Crescimento A médio E longo Prazo E coisas Assim Então você Aqui eu vejo Como se você Tivesse que treinar Um pouco O seu desejo Para se adaptar Melhor As suas condições Financeiras E a ter Um propósito Maior Dentro da sua Vida financeira Ok? Até porque Com a carta Do julgamento Aqui já fala Que você Já tem Complicações Ou você Já tem Compromissos Dentro da sua Vida financeira Então você Precisa abandonar Um pouco mais Certos sonhos Certos desejos Certas coisas Que você Tanto quer Para honrar Com As necessidades Que você tem O julgamento O julgamento Ele é um acerto De contas Quando você Vai julgar Sentenciar Ali Bater o martelo Então o julgamento Aqui pra mim Eu que interpreto Essa carta Diferente dos Outros tarólogos Mas normal Porque cada um Tem sua visão Particular Sobre certas cartas A carta Do julgamento Fala que você Tem Coisas a acertar Dentro da sua Vida financeira E antes Você precisa Dar prioridade A isso Do que Se deixar Levar Por certos Desejos Que você Tem Aí você Vai ter Que ter O domínio Realmente Do seu Interior Pra lidar Com as suas Circunstâncias Financeiras Porque condições Materiais Você tem Só que o problema É que você Tem tendência A querer gastar Com exageros Ou com coisas Que não te levam Muito longe Que não tem Uma visão A longo prazo É nesse sentido Que traz a energia Pra você Enfim Agora eu vou A trabalho Você que Tem interesse Em novo trabalho Independente Se trabalha Ou não Vamos lá Aqui Lembra Que eu mostrei Pra você A carta Da Foice Pois é A carta Da Foice Ela fala De alguns Problemas A nível De trabalho Aqui Na realidade Ela fala De dificuldade De encontrar Variedade Opções Pra muitos Aqui Até tem Oportunidade De emprego Mas é Uma oportunidade Em uma área Ou em um segmento Que você Não quer Ou que você Não se sente Uma pessoa Preparada Ou que você Não tem afinidade Com aquele Segmento Com aquela Oportunidade E você Sente falta De ter a pluralidade De opções De ter várias opções De ter alternativas Outras coisas Pra você escolher Pra você fazer Então aqui Realmente Tá mais restrito O que aparecer Não fica selecionando Muito Porque como fala De poucas Alternativas Poucas opções Se aparecer Alguma coisa Você tem que dar Valor Triplicado O triplo Do valor Porque não Não fala Que vai ter Uma variedade De opções Pra você Pelo contrário Fala o inverso Que não vai ter Uma variedade De opções Nesse período Aí pra você Ok Eu vejo Que você tem Ressentimentos Com coisas Que você ainda Não conseguiu Conquistar Profissionalmente Aqui existe Pra muitos Não vou dizer Pra todos Existe um certo Ressentimento Com respeito A alguém Que as vezes Passou a perna Em você Ou te prejudicou A nível Profissional Você gostaria De se superar Você gostaria De matar O tempo Perdido Também tem Nesse sentido Mas essa Mensagem É pra uma Minoria A grande Maioria É mais no sentido De que você Você se sente Uma pessoa Muito prejudicada Na vida Profissional Lembra Que eu falei Assim Que muitos Aqui estão Correndo Contra o tempo Pra se sentir Uma pessoa Pra se sentirem Mais preparados Então Muitos Aqui Esse preparo É a nível Profissional Você querendo Se sentir Mais dono Da sua vida Mais dono Das suas coisas E coisas Desse tipo Então traz Essa energia Aqui pra você Deixa eu tirar Um conselho Conselho Cavaleiro De Ouros E Cartas Sete De Ouros Cavaleiro De Ouros É ter Paciência É ter Perspectiva A médio E longo Prazo Cavaleiro De Ouros É um Cavaleiro Lento De resultados Lentos Mas ele Sempre fala Antes Dar um Passo Por vez Mas é melhor Um passo Por vez Do que dar Muitos Passos E depois Ter que Voltar Muitos Passos Então a Carta Do Cavaleiro É uma carta Que pede Ponderação Pra você Não extrapolar Pra você Não fazer Exageros Pra você Não cometer Loucuras Não que você Vá Cometer Loucuras Fazer Exageros E coisas Assim Mas a carta Só enfatiza Pra você Pra você Se aproveitar Se aproveitar E Que tem Tudo 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 a ver Tudo a ver Com você Oportunidades Que você Fique em dúvida Porque não São oportunidades Que você Gostaria São oportunidades Que você Não se vê Naquilo Mas é o que Eu falo Pra você Eu não vejo Muitas outras Opções Então ou você Agarra O que você Tem ali Por certo Ou então Vai Penar mais No ambiente Profissional É o que pede Pra você Observar Corra atrás Faça a sua parte Mas tenha Essa energia De vaga Só que vaga Mais ligada A algo que você Não gosta tanto E você vai ter que ter Essa disciplina Interior Pra se dispor A fazer Mesmo que Não seja Algo do seu coração Mas enfim Se você Já trabalha Lembra que eu falei Mostrei a carta do navio O navio fala Pra você ter paciência Também A carta do navio Ela é muito parecida Com a carta do Cavaleiro de Ouros Porque fala de metas A médio e longo prazo Coisas que demoram Um pouco mais Pra você atingir Aqui fala de atraso Aqui eu te Aqui E aqui reforça Muito também Aquela questão De que você Não se sente Uma pessoa muito Preparada Pra algo Dentro do trabalho E que você sente Que você tem que ser Preparar mais A médio e longo prazo Alguma coisa Da tua capacitação Da tua qualificação Profissional Alguma coisa Que você sente Que você tem que se aprimorar Aqui traz muito Essa energia Tá Mas dentro do trabalho Aquilo que você Conquistou Ninguém te tira Ninguém te tira Ninguém te toma Isso é uma energia Que traz muito boa Aqui pra você Tá É um período Que aquilo que você Plantou Você vai colher Eu vejo Eu vejo um período De colheita Só que aqui fala Assim que ainda Tem coisas Que você não Se sente Preparado Para Exercer Ou atingir Dentro do ambiente Profissional Esclarecendo Explicando Para você Em miúdos O que que diz É o seguinte O que você Conquistou Até agora E o que você Plantou Também Ou seja O que você fez No passado Você vai colher Neste mês Os resultados As situações Boas Até E aqui fala De colheita Positiva Coisa boa Para você Agora Eu sinto Que assim Para você Avançar Daí Para frente Você sente Um obstáculo No sentido De preparação De você Fazer com Muitos aqui Tem a ver Com fazer curso Ou com Se aprimorar Com respeito A alguma coisa Se melhorar Com respeito A alguma coisa Mesmo se a sua profissão For uma profissão Que não exige Tanto Tanta Qualificação profissional Vamos supor Por exemplo Faxineira Às vezes É algo Que você tem Que treinar Às vezes É treinar O seu físico Ah E tem uma coisa Lá Que é difícil De limpar Tem que Usar muitos Braços Ou as pernas Eu tenho que ter Um condicionamento Físico Melhor Ter que me preparar Fisicamente Melhor Estou citando Exemplos Para você Porque é que fala assim Que tem uma questão De preparação Que você Precisa ter E que você Precisa também Ter paciência Para lidar Com essa preparação Que você Precisa ter Mas traz Essa energia Mas não tem Energia ruim É tempo De colher O que você Plantou Então é um Tempo bom Para lidar Com assuntos Profissionais Ó Conselho Para você Oito de paus Ok Perfeito E dez De espadas Oito de paus É uma carta Que diz Para você Seguir o fluxo Você ser Uma pessoa Mais natural Ir de acordo Com a correnteza Surfar a onda Não queira você Criar uma onda Para então surfar Surfe na onda Que aparece Desfrute Do fluir Da vida Dentro do ambiente Profissional Saiba aproveitar O fluxo Ao invés de tentar Fazer as coisas Controlar muito As coisas Não que você Quer controlar Muito Mas é só Uma dica Para você Dez de espadas Tem coisas Difíceis Que você tem Que encerrar Finalizar Eu acredito Que são Coisas Relacionadas Ao que eu Acabei de Falar No sentido Do teu Preparo Coisas Que você Tem que Fazer Para o seu Preparo Para a sua Qualificação Para o seu Fortalecimento Do seu Condicionamento Dentro do Ambiente Profissional Mas muitos Aqui Estão Vão Passar Por cursos Atualizações Profissionais Alguma coisa Que tem que se Preparar Às vezes É referente A sua Disciplina É preciso ser Uma pessoa Mais disciplinada Com os horários É ter que fazer Aquele esforço Aos poucos Para os poucos Ter cada vez Mais disciplina Para lidar Ali com os Prazos Com os Afazeres Profissionais Também pode Ter a ver Com isso Mas aqui Está falando Muito Do teu Preparo Que você Vai ter Que ter Mais paciência Que ele É mais A médio E longo Prazo Até para Você conseguir Fluir Melhor Dentro do Ambiente Profissional Mas de modo Geral A energia Está maravilhosa Para você A nível De trabalho Agora Eu vou A vida Amorosa Para você Deixa eu Só tomar Um gole De água Aqui Nossa Eu tenho Que tomar Água Não só Por questão De sede Mas para Minha Garganta É Aguentar Falar Tanto Como eu Falo Para fazer As gravações Mas vamos Lá Vida Amorosa Para você Lembrando A você Assista O que eu Tenho A dizer Sobre amor Do início Ao fim Porque eu Não vou Ficar separando Muito as Coisas Eu vou Falar a Situação Num sentido Geral Que se Adapta A todos E eu Vou Pontuar Algumas Coisas Que são Referentes A casos Específicos Como quem Se relaciona A quem Não Se relaciona Triângulo Ex Coisas Assim Ok Mas vamos Lá Eu já Mostrei A carta Da cobra Já falei Que você Está Uma pessoa Um pouco Ressentida Tá Mostrei a carta Da cobra Que fala De um pouco De ressentimento Mostrei a carta Do chicote Que também Fala De ressentimento Olha a carta Da cobra Para você No amor A carta Do chicote E o chicote Ele fala Muito Da repetição Que aqui Fala de Questões Emocionais Aqui Fala De um Período Em que você Tem decepções Emocionais Que você Ainda não Conseguiu Digerir Frustrações E aqui A carta Da cobra Diz que Você se Enrijece Um pouco Você se Torna Uma pessoa Um pouco Mais Fria Por conta Das frustrações E das mágoas Que pessoas Geraram Em você Ou que Pessoas Ocasionaram Aí na sua Vida amorosa Independente Se você Se relaciona Qualquer Que seja A situação Eu vejo Você criando Um certo Casco Mas aqui Também fala Que você Muda Seu comportamento Não te Sinto Uma pessoa Por exemplo Muito aberta Para o amor Porque diz que Ainda tem Coisas Em você Que te Incomodam Emocionalmente Não sinto Que são Coisas Muito Fortes Na grande Maioria Dos casos A ponto De você Ter depressão Ou coisas Assim Mas eu Sinto Que você Você não Quer se Expor Você não Quer se Sentir Uma pessoa Frágil Você não Quer que Alguém Volte A te Ferir Porque Aqui Até fala Que você Já se Recompôs Em grande Parte No sentido Emocional Eu não Vejo você Caído Ou caída Aos Prantos Caída Em choro Interminável Não sinto Você Assim Você não Tá nessa Sofrência Toda Você tem Decepções Tem coisas Que batem Vem e vão Incomoda um pouquinho Mas nada Nesse sentido Tão terrível Só Só que Ficou Em você Esse Aprendizado Eu não Vou Dar brecha Para que alguém Volte a me Machucar de novo Porque eu sei Como é difícil Esse processo Da cura Por mais que eu Já te veja 80 90% Uma pessoa Curada Você não Quer passar Para essa Situação De sofrimento De novo Você não Quer passar Para essa Situação De humilhação De se abrir E de se jogar Ao amor E sentir Que alguém Te fere Que alguém Te cutuca Que alguém Te frustra Então a carta Da cobra É o que você Se tornou A cobra Ela já Ela já É preparada Porque a cobra Ela é um animal Da selva Um animal Selvagem Que está Preparado ali Para o que der E que vier Ela tem que lidar Com o crocodilo Ela tem que lidar Com o urso Ela tem que lidar Com o leão Ela tem que lidar Com vários tipos De animais Perigosos Ou seja Ela tem que se prevenir E ela é Ela ameaça mesmo Ela é cruel mesmo Porque ela vive Num ambiente de selva A mesma coisa Você dentro Do ambiente Do amor Você aprendeu A se enrijecer Um pouco Aos olhos De outras pessoas Você aparenta Uma certa frieza Um certo Distanciamento Emocional Mas você Prefere Causar Essa sensação Do que ser Uma pessoa Frustrada Ser uma pessoa Amagoada Novamente Então eu sinto Que você Você até Prefere Causar Uma certa Uma certa Impressão Em certas Pessoas De frieza Ou de Distanciamento Justamente Para a pessoa Ver que ela Não vai Te ferir Para você Não sair Do salto Não sair Do pedestal Para você Não se rebaixar Não se humilhar Para você Não se abrir E ser uma pessoa Ferida Porque a cobra Ela também Tem um certo Aspecto De vaidade De um pouco De orgulho No sentido De eu Não vou Abaixar A minha cabeça Para que outra Pessoa me magoe E se sinta Por cima Da situação Então eu vejo Que você Passa Por essa Situação Né Eu vejo Que você Passa Por essa Situação E a cobra Ela Muitas vezes Ela ataca Animais Enormes Ela consegue Dar conta De animais Enormes Ou seja Ela não se Rebaixa Mesmo Que o outro Seja maior Ou seja Melhor Em algum Outro Nível E assim É você Dentro Da vida Amorosa É assim Que eu Te sinto Muito Dentro Da vida Amorosa Aqui Não é que você Não tenha Sentimentos Não é que você Não queira Amar Não é que você Seja uma pessoa Realmente fria Mas você No momento Você prefere Causar um pouco Essa sensação Você que se relaciona Você causa Essa sensação Com a pessoa Você que não tem Alguém Você causa um pouco Essa sensação Nas pessoas Você que tem ex Você causa Essa sensação No ex Você que tem ex Você que tem Interesse em ex Você que Porque se você Não tem interesse A previsão de ex Para você Em triângulo amoroso Você também Cria uma certa Frieza Como se você Fosse uma pessoa Que não se rebaixa Porque você Faz isso Para se proteger Você não quer Abaixar a cabeça E não quer Se sentir uma pessoa Diminuída Pela outra Pessoa Entendeu Você não quer Demonstrar fraqueza Aqui eu não te sinto Como uma pessoa Fraca Mas você não Quer demonstrar Você não quer Que a outra pessoa Pense que você É assim Que você é frágil Então eu te sinto Com a pessoa Mais Com essa coisa De querer se mostrar Forte E com isso Você tem o lado Bom No sentido de que Você se protege Mas tem o lado Ruim No sentido de que Você Você cria Um certo Distanciamento Com respeito A pessoa Porque você não Quer se rebaixar E você não Quer Que ela se sinta Por cima Traz essa energia Mas enfim Vamos lá Vida amorosa Geato Tem Energia boa Para lidar Com o amor Tem Diz que essa Postura Vai fazer com que A outra pessoa Te valorize Seja essa pessoa Ex Possíveis Paqueras Caso você Queira se abrir Para paquerar Porque aqui Traz uma energia Ótima Para você Que quer Se abrir Para as paqueras Energia ótima Para encontrar Uma pessoa E aqui Fala de uma pessoa Que vai te valorizar Vai te valorizar Que você não Precisa ser uma Pessoa atirada Você não Precisa ser uma Pessoa É 100% Doce Ou coisas assim Esse comportamento Seu de ser Uma pessoa Um pouco Mais fria E não querer Se rebaixar Isso por si só Já vai trazer Uma energia Assim que Vai ter gente Que vai gostar Desse seu jeito Ou vai ter gente Que vai te valorizar Por conta de você Ter esse jeito E aqui eu vejo Uma pessoa Que vai te valorizar Se você já tem Alguém A pessoa amada Vai passar A te valorizar Mais Se você não Tem alguém Pessoas vão Te valorizar Esse ar seu De não querer Abaixar a cabeça Vai fazer com que Pessoas te olhem Com um certo Com um certo Orgulho Com um certo Apreço Te valorizando É nesse sentido Que eu quero dizer Ok Você que tem ex A mesma coisa Você vai causar Essa sensação Esse ex Vai perceber Que você tem O seu valor Que você não é Qualquer um Que você não está Jogado Ou jogado No lixo Se você tem Triângulo amoroso A mesma coisa A pessoa vai começar A perceber Que você tem O seu valor E que você Não se Não se rebaixa Mesmo diante Da situação Né Traz essa energia Aqui pra você E essa é uma energia Positiva Bem positiva Volto a dizer Aqui sai a carta Do lírio O lírio Ele fala muito Do Do perdão Ou da pessoa Se A pessoa se Desculpando Ou da pessoa De alguma forma Caindo na real A respeito De coisas Que ela Não tenha Feito De modo Adequado Caso Ela não Tenha Feito Porque aqui Eu não estou Afirmando Que ela Não fez Ou que ela Fez Entendeu Mas caso Ela tenha Feito Porque isso Depende De aquário Para aquário Essa pessoa Se arrepende Se ela fez Alguma coisa Alguma coisa Aí Ela se Arrepende E a sua Postura Faz com que Ela se Arrependa Porque ela Passa a te Valorizar E ela Percebe Que você Não é Qualquer pessoa Porque aqui Fala que você Tem uma atitude Diferente Com ela E essa Atitude Diferente Que você Tem é por Conta das Mágoas Que você Já teve E você Então opta Por fazer isso Tanto para se Prevenir Quanto para Mostrar para a Pessoa Também Que você Não é Qualquer pessoa E que você Tem os seus Sentimentos Aí guardados Com você Então traz Muito essa Energia Aqui para você De você Se valorizando E essa Valorização Gera dentro Da vida Amorosa Um certo Reconhecimento Por parte Da outra Pessoa De que você Tem razão E de que você Tem seus méritos Você tem Você tem Seu Seu brilho Seu valor É isso que Traz aqui Para você Se Se você Quiser se abrir É o que eu falei Abra-se Com esse Jeito Seu mesmo Que eu sei Que você Você não vai ter Esse comportamento De ser uma pessoa Muito dada Neste mês Mas que vai Encantar sim E que vai fazer Com que pessoas Te deem valor Ok? Mas vamos lá Deixa eu tirar Os conselhos Aqui Quero começar Conselhos Para você Que tem ex Você que tem ex Deixa eu ver Uma coisa Aqui que tem ex Diz que esse ex Sente saudade De você Só que esse ex Está esperando Que você Dê sinais Para ele Se aproximar Isso é só Para você Que tem interesse Em ex Não quer saber De ex Essa mensagem Não vai fazer Sentido Para você Tem que ter A ligação De ex Tá? Mas esse ex Está esperando Certos comportamentos Seus Porque ele Quer uma aproximação E ele Se arrepende Ele ou ela Se arrepende Se fez alguma Coisa errada Ó Carta Dez de ouros E carta As de ouros Tá? O dez de ouros Ele é uma carta De acolhimento Ele é uma carta De você Fazer com que a pessoa Se sinta Pertencente A você Porque é uma carta Que simboliza A família Ele é uma carta Que diz que você Tem que mostrar Para a pessoa Que ela ainda Que ela não está Excluída Da sua vida Que você ainda Tem interesse Em que ela Faça parte Do seu mundo Faça parte Da sua família Aí ó A carta As de ouros Que é a carta Da oportunidade Mas o Naip de ouros Ele é um Naip mais lento Então ele fala Que ainda são Coisas que precisam Desenvolver De um modo Um pouco mais lento Mas que você Tem essa chance Só que você Tem que causar Essa demonstração Porque no caso A pessoa já Está esperando Alguma demonstração Da sua parte Se você Não se relaciona E tem interesse Em se relacionar Aqui traz Mais favorecimento Com pessoas Conhecidas Do que com Pessoas desconhecidas Mas não exclui Pessoas desconhecidas Tá Deixa eu tirar O conselho Aqui pra você Ó Carta aqui Dois de paus Dois de paus Espera lá Que eu já vou te explicar Que eu só vou tirar A segunda carta Ó E carta Rainha de paus Duas cartas Do naip de paus Hein Dois de paus Pensar mais A médio e longo prazo Ter um norte Ter uma perspectiva Ok Carta rainha de paus Diz que você tem Grandes coisas A conquistar Na vida amorosa Grandes coisas Porém você precisa Estabelecer um norte Estabelecer um propósito Por quê? Aqui você já se fechou Você se fechou Um pouco Para o amor Por conta Das decepções Que você já teve Na vida amorosa Aqui fala Se você tem interesse No amor Tá na hora De você estabelecer Um norte Lembra daquele ditado Não há Não há bons ventos Para o marinheiro Que não sabe Onde quer chegar É mais ou menos Assim o ditado Né? Então não adianta Pode ter as melhores Condições Se você Não estabelecer Um propósito Você não consegue Pegar a oportunidade Aqui a energia Está totalmente aberta Mas você precisa Estabelecer o propósito E ao estabelecer O propósito Se abrir um pouco Não vou dizer Se abrir 100% Porque você tem Essa questão De se fechar um pouco Por conta De ressentimentos Mas se estabelecer Um norte Se abrir um pouco Para que a pessoa Para criar situações De envolvimento amoroso E que então As coisas possam acontecer Sair Ou sites Ou eventos Sites de relacionamento amoroso Aplicativos Ou eventos Mas tem que Tem que se relacionar Para que a coisa Possa acontecer Só que você tem Que estabelecer Esse ponto Porque você se fechou E tem que se abrir um pouco Não pode se fechar 100% Você Que já se relaciona A mesma coisa Você Criou uma situação Dentro da vida amorosa Que você se fechou Para demonstrar Para outra pessoa As coisas que você Não gosta Dentro da relação E para fazer a pessoa Te valorizar mais Isso está correto? Está correto Mas você precisa Estabelecer O norte Do que mais Você quer conquistar Nesse relacionamento E para você Não se fechar Tanto, tanto, tanto Porque aqui fala Que essa postura De se fechar Gerar resultados Mas não se feche tanto Porque senão Você perde oportunidades De trazer Grandes melhorias Para a tua vida amorosa Que é o que a carta Da Rainha de Paus Fala Rainha de Paus Inclusive é uma carta De muita sexualidade Diz que tem muitos Desejos e prazeres Que vocês poderão Desfrutar Desde que você Estabeleça um norte Que você não fique Nessa de se fechar Mas sem ter em mente Quando vai se abrir Ou quando vai começar A fazer algo mais Do que Do que essa postura Mais fechada Por conta de ressentimentos E de coisas Que te magoaram Entendeu? Para que você Então possa ter Um caminho Muito positivo Na tua vida amorosa E para você Que tem Triângulo amoroso Esta previsão É válida Para você Com a pessoa amada Só que Com respeito A assuntos Que estão ligados A terceira pessoa Vamos lá Olha A pessoa amada Ela gosta Da outra pessoa E gosta De você também Só que ela não Pretende largar De uma Para ficar com outra Aqui do jeito Que ela está Ela quer manter As duas coisas Ao mesmo tempo Carta do sol E carta Aqui da roda Da fortuna Como conselho Carta do sol Seja uma pessoa Ativa Dentro dessa relação Porque você Se fecha um pouco A carta da roda Da fortuna Diz que você Vai passar por altos E baixos Com essa pessoa Uma hora Essa pessoa Vai estar mais próxima A você Outra hora Um pouco mais distante Afinal de contas É um triângulo amoroso É até normal Que isso vai acontecer Mas com a carta do sol Diz que você Tem muita potência É só Ativar essa potência Toda De esquentar O relacionamento E de controlar Um pouco Porque aqui eu sinto Também que você Consegue estabelecer Um pouco de controle Dentro dessa relação Essa postura Um pouco mais séria Sua Faz com que a outra A pessoa perceba Que ela precisa Te dar mais atenção E você mostrando O seu brilho Mostrando aquilo Que te destaca Aquilo que te diferencia Da rival Fará com que a pessoa Te dê mais atenção E você conseguirá Viver momentos bons Com essa pessoa Porém roda da fortuna Fala assim Que será Vai e vem Uma hora a pessoa Está mais próxima Outra hora Está mais distante Mas é assim mesmo Que é a situação De triângulo E você Dentro das possibilidades Você tem muitas Vivências interessantes Com essa pessoa Sim Mostre o seu brilho Porque a pessoa Vai reparar Que você tem Coisas especiais Que a outra Pessoa lá Não tem Essas são as previsões Para você aquário Que Deus te abençoe Agora está na hora Do geato ir embora Que eu tenho que gravar Mais um vídeo Haja voz Ok? Que Deus me dê voz Bençãos Alma querida Alma bendita